Você conhece o método Suzuki? Conheço, sim, eu não tenho formação no Suzuki, mas conheço bastante. E o que você acha? Eu acho maravilhoso. Pelo que você vê. Eu achei fantástico. O problema do método Suzuki, ao meu ver, na nossa sociedade, como ele é aplicado, é que nem sempre as pessoas têm a formação correta, que tem que fazer filosofia, depois livro 1, nem sempre isso acontece. E você, quando aplicado em muitos projetos, ele tem a falta de uma das bases do Suzuki, que é a presença obrigatória dos pais o tempo inteiro, participando e sendo ensinados. Então, isso dificulta um pouco a aplicação. Agora, tem iniciativas que contornaram isso, com muito sucesso. Eu acompanhei de perto, por exemplo, a aplicação do Suzuki no Instituto Baccarelli, por um cara genial, chamado José Márcio Galvão, que é uma simpatia e é um trabalho fantástico. Então, lá, eles têm essa questão. Os alunos não têm acesso ao instrumento de início, por exemplo, não levam para casa, só depois. Ele foi achando soluções, contornando essa questão da família. A família está presente, mas não... Não do jeito que... Não, a família não pode entrar nas aulas, porque só entra no prédio as crianças e professores. Então, eles não estão assistindo às aulas, mas ele faz um reforço, faz a aula dividida assim, você vai segurando o repertório até ele estar muito bom. Enfim, é genial. E aí, há uma adaptação que a gente tem. Então, o difícil do Mestre Suzuki é esse, é como adaptar a nossa realidade. Que você, às vezes, vai num projeto, aí os pais estão trabalhando o dia inteiro. Isso quando tem pai, quando é criado pela avó, mãe, aquela coisa. Então, como é que faz? Então, tem que achar soluções. Essa é uma muito... É um sucesso. Eu acho que eu vivi isso também no Projeto Guri, que eu dei aula, mas o que me ajudou muito foi ter feito os cursos da metodologia Suzuki, de entender as habilidades, de construir as habilidades, trabalhar com prioridades. Aí você é genial. É.